ensinando triples no futebol primeiro, um fácil vai a pedalada isso daqui, vou te ensinar segundo, o elástico o elástico já é o melhor porque é muito difícil de fazer é assim pra você fazer, você tem que deixar o pé assim você vai fazer assim essa parte aqui você vai puxar pro lado não é que tu puxar pro lado tu pega nessa parte do pé aí, assim depois puxa pro lado aí 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 aí